Vou lhes contar um pouco da minha história A proteção de Deus estava comigo a toda hora Sem perceber de onde vinha a providência Ele estava ali e era evidência Já pequenina eu gostava de cantar Meus pais lutavam pra uma vida melhor mostrar Quando surgiu uma oportunidade Foi em São Paulo que todos fomos morar Por um longo tempo adorei ao Senhor Em sua casa me doando amor Mas por um momento me deixei seduzir Com as coisas do mundo e outro futuro eu quis pra mim Mas devia saber que se Deus escreve ninguém apagará Meu caminho não era por aquela estrada Não era no mundo que o Senhor queria me ver Trouxe-me aos príncipes, me mostrou o que é vencer Me deu uma família, uma nova identidade Servir a Deus, isso que é felicidade Eu glorifico o seu nome sem cessar Deus meu amigo, em ti eu posso confiar Exalto e louvo, glorifico ao meu Senhor Bendito és, é para ti o meu amor Eu glorifico o seu nome sem cessar Tu és o meu amigo Senhor, em ti eu posso confiar Devia saber que se Deus escreve ninguém apaga Meu caminho não era por aquela estrada Não era no mundo que o Senhor queria me ver Trouxe-me aos príncipes, me mostrou o que é vencer Me deu uma família, uma nova identidade Servir a Deus, isso que é felicidade Eu glorifico o seu nome sem cessar És meu amigo, em ti eu posso confiar Exalto e louvo, glorifico ao meu Senhor Bendito és, é para ti o meu amor Eu glorifico o seu nome sem cessar Senhor, tu és o meu amigo, em ti eu posso confiar Aleluia